Olá galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu estou trazendo a nova atualização da Demon Slayer WG pra vocês Foi adicionado coisas novas, novos mobs, inspirações e muito mais pra vocês Só pensar aqui no apoio fera aí pra deixar o like aí pra ajudar o canal Se inscrever no canal se você não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo pra dar aquela força Quem puder se tornar membro do canal vai apoiar demais o canal galera Dá aquele apoiozinho pra nós voltar a fazer live e tudo mais Então, bora pro vídeo e vamos nessa Galera, primeiro temos o nosso menu, claramente sabia que ele não ia pegar no seu criativo Mas tive que testar né Tá Temos aqui, primeiro ó Temos aqui várias famílias, tem aqui o skin, deve ser uma montação skin Aí vai ter a família do Tanjiro, do Inosuke, Zenitsu Inosuke Ah, da Nesuko Tá Tomioka, Shinobu, Shinobu, Henguko Então vai ter todas essas famílias, você pode escolher também que skin Você vai ficar com a sua skin normal, que eu não recomendo Ou você vai se tornar uma dessas famílias O que que eu vou ganhar se eu se tornar essa família? Basicamente você vai ganhar respiração de acordo com a família que você escolheu E vai ganhar um olhinho da família Deixa eu ver se é isso mesmo, vamos escolher o do Tanjiro como exemplo aqui Pra ver se dá certo Tanjiro, olha eu fiquei com os olhinhos do Tanjiro, muito top isso galera Ah, ele não vai ter só os olhos do Tanjiro né Claramente, vamos ter os olhos dos outros personagens né Mas eu vou ter que ficar toda hora mudando para sobrevivência, triste isso galera Mas vocês entenderam mais ou menos como é que tá funcionando isso daqui né Basicamente assim, bem simples aqui e tal, mas vocês entenderam Deixa eu fazer aqui uma gambiarreazinha Talvez desse mais certo ainda Ahn, lembro, ok, tá Ok, beleza Vamos testar agora outro olho Ahn, vamos aqui ó Nezuko, aí você fica com o olho da Nezuko Ficou fofinho galera, eu gostei do da Nezuko Ficou bem fofo até Ahn, temos aqui o do Inosuke Não, não, eu peguei o da Nezuko de novo Li Inosuke onde tá escrito Nezuko Zenitsu, ó o Zenitsu Olha o testão brasileiro, muito legal galera Ahn, vamos ver aqui, vamos burlar o sistema aqui Zenitsu, Inosuke, agora o Inosuke Inosuke e tal, com esse olho parecendo olho de mulher Ahn, vamos pro próximo aqui Tomioka, Tomioka é bem legal, bem bonito, bem que sério assim Tomioka e tal, o olho combina perfeitamente Ahn, Shinobu, ahn, Shinobu é aquela que usa a expressão do inseto Ahn, tá, bem bonito também E temos aqui o Rengoku, que é o racheira das chamas e tal Mas eu vou ficar com o olho do Tanjiro mesmo galera, é a minha opção favorita e tal Então vamos pro Tanjiro mesmo Além do nosso querido, temos aqui a roupa de Caçador de Oni Que é essa roupa muito bonita, não ficou perfeita na minha skin Porque a minha skin é meio bugada nessa parte Mas o design tá incrível, a modelagem, a textura tá magnífica dessa roupa Muito bom mesmo Além dessa roupa, temos aqui a roupa também do Tanjiro Tanjiro, olha que roupa linda galera Sério, na minha opinião, essa roupa é muito linda Dessa lado, é muito bem feita Parabéns pro criador e tal, muito boa Temos também aqui a roupa do Zenitsu Também muito linda essa roupa do Zenitsu Olha o design perfeito também galera Muito bom mesmo E temos também Deixa eu tirar a roupa aqui Temos também a roupa da... Agora esqueci o nome, da racheira do inseto Bem legal também, muito incrível também Aí temos por último aqui do racheira das chamas Que ficou bem legal, muito bom também galera Muito bom mesmo também, muito top Essas são as roupas que vocês vão encontrar aqui na Adon Tem uma quantidade gigantesca e tal Mas temos várias Eu acho que tem mais Nishirin agora Eu acho Vamos ver aqui Vamos pegar uma por uma das Nishirin Pra conferir Acho que adicionou mais Nishirin Eu tenho uma leve impressão Deixa eu ver aqui Nishirin Vamos ver aqui Nishirin, Nishirin, Nishirin Ah, tem a das chamas galera Foi adicionada a chama Não tinha a das chamas Eu lembro que não tinha a das chamas Mas vamos ver se eu tava pegando a respiração Porque não sei se foi adicionada a respiração das chamas Então, vocês viram que tem uma quantidade enorme de Nishirin Vamos pegar aqui no fundo Talvez não foi adicionada Foi adicionada sim Temos aqui Respiração da chama Modo Nezuko Modo respiração do trovão E respiração da água Da água não Eu tô confundindo tudo Mas vocês entenderam Da água do trovão Mas eu vou mostrar uma por uma Primeiro eu acho que vocês querem ver as Nishirin Aqui é o mais e mais top Vou passar aqui Uma por uma das Nishirin Que vocês vão encontrar aqui na Adon Várias Nishirin diferentes De modelo diferente Estilos diferentes Pra vocês usarem aí Tem aqui a do Tanjiro normal Tem uma versão do Tanjiro misturada com a do Zenitsu Tem uma do Zenitsu misturada com a do Tanjiro E a do Zenitsu normal A do Zenitsu misturada com o das chamas E a das chamas normal aqui e tal Aí a das chamas do Tanjiro A do Tanjiro com o das chamas E a emboleira É a emboleira de Nishirin Isso que vocês entenderam Eu vou pegar uma Nishirin só Eu acho que só uma só dá bom Vou primeiro usar a respiração nova Que eu quero Se vocês querem ver a respiração nova Respiração das chamas Primeira forma E... Muito top Deixa eu ver se eu consigo utilizar Ah, será que eu preciso de ter level agora, galera? Vou ter que usar um scoreboard? Sério isso? Deixa eu ver se não tem nada Vou ter que usar o nosso querido scoreboard, galera Nosso amiguinho scoreboard Ahm... Player... Ahm... Vamos ver Arroba... Ahm... XP Vamos apanhar aqui um 9000 Porra, 9000 level 1? Ah, tá me zoando com a minha cara, né? Vamos tentar de novo Scoreboard Ahm... Player... Ahm... Lister não, velho Player... Level... Não tem level Ah, level... 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 99... Vai até a level 50 Mas tudo bem Vamos ver se agora eu consigo Agora parece que eu consigo, galera Agora parece que eu consigo Vamos ver aqui Respiração das chamas Primeira forma Vamos ver aqui se eu consigo Ai, cadê a segunda forma? Eu quero a segunda forma, galera Parece que só tem uma forma A respiração das chamas É, parece que só tem uma forma Se eu tiver, se tiver outra forma, galera Desculpa aí É erro meu, tá? Mas eu acho que só tem uma forma A respiração das chamas Mas tudo bem Vamos para a respiração do Trovão A respiração do Trovão do Zenitsu Respiração do Trovão Primeira forma Cadê a segunda? Eu sei que ele tem mais de uma do Trovão, galera Eu não tô conseguindo mexer nesse sistema de respiração aqui Que eu não levo 50 Mas eu acho que não recebeu em nada Será que eu tenho que estar na Nishirin certa? Talvez seja a Nishirin, né? Talvez seja o problema da Nishirin Vou pegar uma Nishirin aqui do Trovão Deixa eu ver aqui do Trovão, ó Respiração do Trovão Bugou até meu PC E mesmo assim não consegui usar direito, galera Realmente eu não tô entendendo como o sistema mudou Eu não entendi, galera Como o sistema mudou Porque antes você só precisava agachar E será que eu tenho que segurar? É, tá me incomodando esse som Tá, galera Eu não sei basicamente como o sistema mudou Porque eu só tô conseguindo usar uma respiração E ele tem mais de uma respiração Antes era só você agachar Que você conseguia utilizar a respiração e tal De acordo com o que você queria e tal Vamos pegar aqui Tá, vamos ver aqui, ó Respiração das chamas Ó, tô usando o Trovão junto com o das chamas, mas tá É, eu não entendi muito bem, galera Talvez seja por causa da família Talvez, mas não sei Vamos tentar dar água pra ver o que que dá, né? Respiração da água Primeira forma Aí, ó, agora dá água Parece que vai dar pra me trocar Deixa eu segurar e soltar Respira... Ah, tem um certo tempo de recarga Entendi Ah, não Esse daqui deu Sexta forma Respiração da água Sexta forma Aí tem um certo tempo de recarga Todas as respirações Eu não sei por que Respiração da água Sétima forma Aí tem um certo tempo de recarga aqui e tal Cada vez que eu agacho Eu acho que eu troco pra uma respiração, ó Respiração da água Eu não sei qual forma que é, não Mas, sério Demorou bastante até pra recarregar Essa respiração Não vou pegar Respiração da água Ah, toca mesmo aqui Então, vamos trocar Vamos trocar aqui Quero trocar, meu Deus Eu acho que depois que recarrega Eu consigo trocar Mas, galera Basicamente, a respiração da água Vai ter mais de Se eu não me engano Dez formas aqui e tal Ou não Sei lá Mas vai ter aqui De acordo com que você vai agachando Você vai liberando as formas, galera Vamos testar da Nesuco Que a da Nesuco é top demais A da Nesuco tem a primeira forma Também vai ter aqui, ó Se eu não me engano Tem a segunda forma E tem também aqui A terceira forma e tal Não, acho que é só duas formas da Nesuco A da XAMS eu não consegui usar muito bem Mas eu tô achando que ela só tem uma forma mesmo, galera A dos Zenitsu, ela tem duas ou três Se eu não me engano Mas, além disso daqui, galera Foi adicionado novos mobs aqui na Adam e tal Como agora temos aqui Os caçadores de Oni Temos os Oni Temos aqui outros caçadores de Oni Mas evolui Temos aqui o Tanjiro E temos o Zenitsu, galera Eles dois são, eu não sei Eu acho que você consegue A Neshirin deles mais rápido Se você derrotar eles Ou algo desse tipo, galera Mas eu espero realmente Que vocês tenham gostado da Adam A Adam tá muito bonita Muito top mesmo Adicionando várias respirações Diferentes e tal Muito legal mesmo Agora eu vou ensinar vocês A como abaixar E instalar passo a passo Então, bora pro vídeo E vamo, né? Então, galera Primeiro vocês vão clicar aí Na descrição do vídeo Que vai redirecionar você A um link Ou um canal do criador Aí se for o canal do criador Você já clica lá Na descrição dele Que vai ter o link Encurtado É pra vocês passarem Esse encurtador É bem simples Rápido e fácil Tá? Não adianta ficar no meu aqui Vamo vim aqui E vai clicar nesse quadradinho azul Aqui Clica aqui É bem simples, galera Não tem nenhuma dificuldade Vai ter que esperar Os dez segundinhos Aqui e tal Vamos esperar aqui Os dez segundos Já tá quase acabando E... Dá dois cliques Galera, se entrar em qualquer página Você já fecha Tem que, ó Tem que carregar essa página Pronto E foi direto no meio de filho Agora é só clicar no quadradão azul aqui Então, galera Agora eu vou ensinar vocês A como tá instalando aqui Como tá movendo pra dentro Do Minecraft A sua addon Primeiro, vocês tem que ter Um aplicativo de pasta Eu uso esse Xfiller Exposer Vai estar na descrição do vídeo O segundo ou terceiro link Na descrição Caso você quiser usar ele Mas você também pode usar Qualquer outro InRar Entre outros aplicativos Vai clicar nele Move pro lado Puxa pro lado Vai em downloads E pronto Aí, sua addon vai tá assim Meio cinza Como ponto de interrolação Não vai falar Teve algum problema Não, tá certinho A única coisa Que você tem que fazer É clicar em cima dela Uma ou duas vezes Automaticamente Ela vai entrar No seu Minecraft Só isso que ela vai fazer E vai estar lá sozinho Aí, os outros passos Eu vou mostrar dentro do Minecraft Se for dois links Se for um R e um B Aí, você tem que clicar em uma Sai do Minecraft Clica em uma Espera um Dois minutinhos Sai do Minecraft Clica na outra Mesma coisa Aí, depois você faz esse passo Agora, eu vou ensinar a vocês Como que se faz dentro do Minecraft Então, pessoal Após vocês entrarem No seu Minecraft Aqui, vocês vão clicar em jogar Criar um novo mundo Criar um novo mundo de novo E vocês vão entrar nessa aba E aí, como ativa o addon? Primeiro, vocês vão aqui Em pacote de texturas Aqui, ó Onde eu tô com o mouse Vai aqui Vai selecionar addon Ah, beleza É essa Ok Clica Confere se tá ativo Ativo Os que estão ativos são esses Ativado Vai descer aqui embaixo Mesma coisa Vai selecionar addon Com o mesmo nome, tá? Ativar Se aparecer isso daqui Você coloca continua E ver se tá ativado Tá ativado Beleza Após vocês vão aqui Em jogo Vão descer até aparecer Esse daqui Experimentos Todas as versões Depois da 1.16 1.15 Aparece isso Então, dependendo da versão Que você esteja Está muito antiga E realmente não vai pegar Mas tem que ser as versões Mais atuais Aí, às vezes Vai ter 5, 6, 7, 8 Isso daqui e tal Dependendo da versão Que você tenha Você coloca Clica aqui Ativa Tem muita gente Que fala Ah, não precisa ativar todos Eu recomendo ativar todos Não importa qual addon Você esteja instalando Porque aí não vai dar Nenhum problema De faltar algum Alguma textura Algum, sei lá Algum roupa Traje ou arma E tal Vai tá tudo ativado Não vai dar Não dá problema Se você ativar todos Tá, galera? Não tem problema nenhum Você ativar todos Eu sempre ativo todos Então eu recomendo Ative todos os experimentos Aqui Todos os experimentos Tá? O que eu recomendo Isso é pra qualquer addon De Minecraft Que você baixar Não importa qual estilo Ou pra quem seja Addon de bioma Ou de armas Ou de roupas E tal Não importa qual addon seja Você tem que fazer Essa mesma coisa Aí você escolhe Aqui se quer o modo criativo O modo sobrevivência E pronto Joga E coloca aqui em criar E jogar Se divertir A vontade Então, basicamente, galera Esse é o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Se não passa Passa qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E uma outra coisa Reveja o vídeo Caso você tiver também Alguma dúvida Mas se não der certo Deixe aí nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Falou, galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar no canal Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhar o vídeo com todo mundo Falou E até a próxima Tchau Tchau Tchau